Ficou boa? Pior que na outra Tá bom vai Aí agora ficou boa Sai daqui seu desgraçado Você vai morrer me pagar um lanche para eu te matar agora você vai morrer Essa foi a última vez Será que você não pode largar aquela vadia eu te amo de verdade adoro esse seu cheiro ruim Ai esse seu corpito mailor e vamos ficar junto baby Apolo por favor eu imploro meu amor não me deixes ir Levanta Vai embora daqui sua vagabunda Espera querido não me abandone Quando tô com você não penso em mais ninguém Me avisarão antes Existe amor de fé Existe amor de amante Existe amor de fé Existe amor de amante Para que você me chamou aqui Para conversarmos preciso da sua ajuda aqui Ponto minha mãe você já comprou mas a mim não vai comprar viu Gostaria que eu trabalhasse no meu lugar na fazenda Eu Nunca vou te ajudar Entendeu o recado Nunca vou ajudar Ontem te falei Que você é tudo que eu mais quero E o meu coração só tem lugar Pra você Só você Essa mistura louca de desejo Me perco toda vez que eu te vejo Eu sei Sem você não tem rima A minha canção Você inspira os meus sonhos E eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz Sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo Vem com tudo Vem matar o meu desejo Quero mergulhar Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você pra mim Apolo meu Deus Apolo meu Deus o que foi Vim pedir desculpas por ontem Eu percebo que te amo Demorou hein Volta comigo e vai Claro que sim Existe amor de fé Existe amor de amante Teoka Teoka Vizinho Ou é que não tem porta E sim Costina Já percebeu né Precisa de ajuda Me vê uma xícara de açúcar Talking to the moon Trying to get to you In hopes you're on the other side Talking to me too Or am I a fool Who sits alone Talking to the moon Boa noite Brenda Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo Viro o mundo Pra não te perder Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo Viro o mundo Pra não te perder Depois dessas bobagens que você falou Eu não sei nada sem você Eu não sei o mundo Eu não sei o mundo Fica Eu não sei o mundo